Bom, boa tarde a todos. Então, eu me chamo Eduardo Pitol, eu sou desenvolvedor WordPress há um bom tempo já, trabalho com a ferramenta desde 2008, e a partir de 2010, praticamente todos os trabalhos que eu faço é utilizando o WordPress. Eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, moro em Lajeado, e tem uma empresa lá, a Aztec. A Aztec é focada em soluções de gestão de conteúdo, e hoje a gente sabe que a melhor ferramenta que tem para gerir conteúdo é o WordPress, então a gente utiliza muito do WordPress lá. E além de gerir sistemas de gestão de conteúdo, a gente desenvolve algumas soluções customizadas para a empresa, como plugins também. E estou lá no Slack do WordPress.org. Quem não faz parte ainda do WordPress.org quer saber mais sobre o ecossistema WordPress, e como ele funciona, não necessariamente precisa ser desenvolvedor, mas ele é muito legal. O pessoal lá debate diariamente sobre a evolução da ferramenta, então o Slack tem vários canais, desde a parte do core dele até a parte de tradução. Então, estão todos convidados a entrar lá, é público, é fácil de entrar. Faço parte aqui da comunidade gaúcha de WordPress, ajuda na organização do WordCamp, dos meetups mensais, e também sou facilitador do Startup Weekend, que é um evento de educação empreendedora, onde pessoas passam o final de semana inteiro tirando uma ideia de papel e transformando em negócio. Então, quem nunca ouviu falar do Startup Weekend, dei uma pesquisada, é um evento que acontece aqui em Porto Alegre também, não sei quando vai ser o próximo aqui, mas eu tenho certeza que esse ano vai ter pelo menos mais duas edições, e recomendo todas a participar. E é para público geral. Bom, eu vim aqui falar sobre ferramentas de trabalho, de desenvolvimento para o WordPress. Então, e o que me motiva a fazer isso é esse cara aqui. O Twelve Factor App é um conjunto, um manifesto criado, que são 12 fatores que determinam se uma aplicação está pronta, se ela é moderna, está pronta para ser escalável. E a gente sabe que o WordPress foi feito muito tempo antes de criarem esse manifesto, e ele é uma aplicação web, mas a comunidade, o que eu acho isso muito positivo, tem trabalhado para manter a mesma base de código, e, em vez de estar lançando novas versões completamente diferentes, o que faz com que a retrocompatibilidade de coisas criadas há muito tempo atrás seja mantida. Então, isso é um ponto positivo para mim da ferramenta, apesar de a gente, claro, se você pegar desenvolvedores mais ferrenhos, os caras vão bater muito em design patterns, que o WordPress não segue, mas ele funciona. E, para mim, isso é o principal. Em vez de ter... Ah, o Key não tem todos os padrões de uma aplicação moderna, mas ele funciona. E, mais, nós conseguimos injetar coisas nele que a gente consegue transformar ele em uma 12-factor. E aqui eu vou apresentar algumas ferramentas que ajudam isso a acontecer. E eu separei elas das que vocês devem começar a implementar antes até o Key. Eu vou chegar lá. Então, a ordem das ferramentas são o Key. As primeiras ferramentas é que eu recomendo vocês começarem quem não utiliza. E as últimas é a Key. Eu vou indo com o tempo, eu vou chegando lá. Porque, realmente, se a gente for fazer tudo que a gente vai para o evento e escuta, a gente pira. A gente não trabalha. Só fica pensando em melhorar o nosso ambiente. E a gente precisa reunir o útil ao agradável. Então, a primeira ferramenta é o Git. Ele é um sistema de versionamento de código. Simples, criado pelo Linus Torval, o mesmo cara que criou o Linux. E ele tem como objetivo vocês conseguirem manter o código de vocês com versões. Ou seja, sempre que vocês fazem uma alteração, avisa o Git lá. Fiz uma alteração e ele vai dar tipo uma congelada no código. Então, se vocês querem um dia voltar alguma informação ou recuperar o que vocês fizeram, está lá no histórico das alterações. Além de N features, como, por exemplo, trabalho distribuído. Vocês podem criar vários pedaços, dividir ele em vários, fazer um fork. Então, criar várias raízes do projeto e depois ir juntando. Então, isso ajuda muito também no desenvolvimento distribuído. Em que vários desenvolvedores estão fazendo os seus pedaços de código e depois tudo isso precisa ser juntado num local principal. A outra é o WPCLI. Eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui para não estragar a palestra do Marcos. Mas é uma ferramenta excelente para vocês conseguirem administrar as instalações de WordPress utilizando linha de comando. E eu não preciso falar mais nada porque eu tenho certeza que o Marcos vai dar um show aí depois. E aí, a gente começa a entrar em um dos fatores do 12 Factor, que é a gestão de dependências. Numa instalação normal de WordPress, a gente vai lá e começa a instalar nossos plugins pelo administrador. O que é uma facilidade. Mas, quando você começa a trabalhar a nível de código, e a Nisse introduziu isso muito bem hoje, você começa a ter menos liberdade para poder alterar o seu projeto, a gerenciar ele. Então, uma coisa é você gerenciar o seu projeto a nível de usuário da plataforma, em que vocês vão lá, instalam plugins, temas, testam, usam o personalizar, trocam o tema. E a outra é a nível de código, em que vocês precisam fazer todas essas alterações na base de código, porque vocês precisam documentar isso. Enfim, no Git e tudo mais. E fazer isso via administrador acaba onerando muito. Então, o Composer, a gente consegue junto com esse outro cara, que é o Wpackage, que é o repositório tipo Composer para o WordPress. Então, o pessoal criou uma ferramenta que pega todos os plugins e temas que estão no repositório oficial do WordPress, e você consegue utilizá-lo no Composer. E aqui a gente tem um exemplo, então, de um arquivo composer.json, que a gente precisa, então, declarar o que é o nome, a descrição, adicionar o Wpackage como um repositório de fonte, onde ele vai consultar dados também. E depois a gente diz quais são os plugins, temas que a gente quer utilizar. Pegando no próprio repositório, pega o slug do plugin e adiciona aí com o Wpackage, traça o plugin, barra o nome do plugin. Também a gente pode fazer a instalação do core do WordPress com ele. Então, qual é a vantagem disso? Se nós estamos controlando o nosso código, nós não precisamos colocar todos aqueles arquivos do WordPress dentro da base de código. Ele fica mais limpo, e toda vez que a gente atualizar um plugin, alguma coisa, a gente só troca a versão ali na segunda parte da declaração. E a gente não precisa subir todos os arquivos do plugin lá, o que acaba deixando o nosso repositório muito pesado e mais difícil de gerenciar. E na parte final do arquivo, simplesmente a gente tem que setar algumas informações. onde é que na minha estrutura de arquivos fica o WordPress e onde é que ficam os plugins. Aí, outra ferramenta que eu vi que a Anissa ia falar, não deu tempo, então, vou conseguir continuar a palestra dela aqui, que é o Grunt, que é um Task Runner, como a gente tem outras alternativas, como o Gulp, e ele serve para a gente executar tarefas. ele nada mais é do que transformar comandos que a gente executaria em linha de comando, criando uma interface mais amigável, utilizando JSON, utilizando JavaScript. Então, a gente consegue um nível de configuração melhor e de dinâmica melhor para trabalhar. Então, o Grunt, ele é o Task Runner oficial do WordPress. todas as tarefas que tem lá no Make, no Core do WordPress, são gerenciadas pelo Grunt. E aqui eu tenho um exemplo, então, de um arquivo que é baseado em um projeto da TenUp, que é o Make, que ele é tipo um scaffold para temas e plugins do WordPress. Então, a gente simplesmente tem... Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, mas a gente faz configurações e carrega as nossas tarefas. Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma tarefa que o Grunt executa. E, nesse caso, aí, é a tarefa que a gente utiliza para criar o build em desenvolvimento. Eu crio os diretórios. Esse MKDIR é um comando que tem uma configuração lá que diz que cria os diretórios que eu preciso para rodar a minha aplicação. O Image Min, ele faz uma minificação das imagens, então, para deixar as imagens mais leves e otimizadas para a web. E o SimLink é porque, na nossa estrutura, a gente utiliza alguns links simbólicos de arquivos que estão fora da estrutura do WordPress para dentro da estrutura dele. E, assim, a gente consegue isolar código que precisa ser customizado e não fica dentro da instalação. como, por exemplo, o diretório do tema. E aqui uma das tarefas, então, que é o watch, que ali a gente define o que ele faz. Ele verifica quando tem uma alteração no arquivo e automaticamente executa uma tarefa. Então, para facilitar, tem um negócio bem legal que é o live reload. Então, quando eu faço uma alteração no arquivo de tema, ele automaticamente vai lá e recarrega a página para mim. No caso de CSS, ele nem recarrega, ele só troca, eu troquei a cor, ele vai automaticamente lá, troca a cor para mim ver o resultado. Então, quando você trabalha em duas telas, por exemplo, cara, isso é fantástico, porque você está trabalhando aqui, desenvolvendo uma tela e você está olhando o resultado acontecendo sem precisar ir no navegador e apertar F5. E aí a gente entra numa parte mais de infraestrutura mesmo. E o Docker, assim, foi mais ou menos paixão à primeira vista, assim, quando eu comecei a utilizar esse cara, ele é muito bom, recomendo a todo mundo a utilizar, quem trabalha com desenvolvimento, porque ele facilita muito a integração de ambientes. Então, ele vem para substituir o Vagrant, mas então tem que deixar de usar Vagrant e Zadok. Não, utiliza o que vocês acham melhor, mas dão uma olhada nesse cara, porque ele é bem mais leve, não precisa ficar levantando VMs inteiras para o negócio funcionar. Ele simplesmente cria containers, que são um pacote, que vai rodar como um processo lá dentro do Linux. Apesar de ser um que funciona num processo Linux, ele tem para Windows, para Mac, funciona super bem. E a gente tem o repositório oficial das imagens do WordPress, e lá a gente tem, então, um Apache, que é feito sobre o Debian, um PHP-FPM sobre o Debian e sobre a Alpine, e também uma versão do WPCLI em cima do Alpine. Então, é bem barbada lá, a gente consegue copiar as imagens e ir lá aos containers e começar já a utilizar. Lá na empresa, a gente utiliza o FPM com a Alpine. Aí, como foi falado na palestra da Alessandra hoje de manhã, Alessandra falou hoje de manhã sobre a utilização de Apache e Nginx, FPM, a gente também prefere utilizar essa stack, a gente acha ela bem mais performática. Mas aqui, então, a gente tem uma declaração de toda a nossa infraestrutura básica para rodar um WordPress. Então, acrescentando ao Nginx e ao FPM, que o Alessandro falou bastante aqui, a gente acrescenta um banco de dados, que, no caso, a gente também utiliza a recomendação do WordPress, que é o MariaDB, mas ele funciona também utilizando o MySQL. O MariaDB nada mais é do que um fork da comunidade do MySQL, porque, como a Oracle comprou a Sun, que mantinha o MySQL, eles ficaram com medo de ser proprietário ou o projeto morrer, e eles optaram por ter uma versão independente. Então, mas, aqui só para exemplo, mas pode ver que ali ele faz todas as associações, as dependências, aqui bem embaixo tem que o WordPress depende do banco de dados, e o servidor Nginx, ali bem no meio, ele tem um link com o WordPress. Para aqui, a gente tem um arquivo de configuração no Nginx, e quando a gente lá passa a configuração do NPM, a gente normalmente configura a localhost e a porta 9000, que é a configuração padrão, porque o FPM normalmente roda na mesma máquina que o Nginx, mas, nesse caso, a gente troca para o WordPress, e ele automaticamente vai entender que o WordPress é um outro computador, é um outro host dentro da rede, vai fazer todo esse trabalho. E aí, a gente começa a entrar na parte de front-end, e lá na empresa a gente atualmente utiliza o Stylus, a Anissa falou um pouco aqui do SaaS, que é uma outra alternativa, que a gente está estudando em migrar, em vez de utilizar Stylus, utilizar SaaS, por causa do suporte, a comunidade do SaaS está crescendo, cresceu muito, apesar de eu gostar muito de como a escrita de Stylus e tudo mais, eu gosto muito da ferramenta, mas a gente está sentindo que ela está perdendo muito suporte, muitas features que a gente precisa acabam penando, como a integração com o Webpack, que eu já vou falar um pouco mais. Mas todos eles têm a mesma ideia, o pré-processador de CSS serve para que a gente consiga escrever CSS de maneira mais clara e facilitar a manutenção do código. Então, aqui a gente tem um exemplo do arquivo Stylus, e a gente pode ver que lá em cima tem variáveis, então eu posso dizer quais os tamanhos de quebra, os breakpoints para o meu site responsivo, e aí ele automaticamente depois vai gerar o CSS com o valor no lugar aí. Também aqui a gente utiliza o BAM, que é uma maneira de escrever CSS para poder organizar melhor ele, separar em bloco, elemento e modificador, não vou entrar em detalhes nisso, mas aí a gente pode ver que a gente consegue estender, então, tipo, eu vou criar um drop-down menu, e um drop-down menu ativo, e quando ele se torna ativo, então ele vai ser mostrado. E o legal também desses pré-processador, que a gente consegue separar em vários arquivos o nosso código de estilo, o que também facilita a manutenção, do que pegar, que nem a Anitta estava mostrando lá, um arquivo CSS de 1.600 linhas. É muito mais difícil da gente manter. Então, a gente cria, nesse caso, um diretório de componentes que a gente chama de Widget, e cada componente do nosso site está lá dentro, e quando a gente precisa mexer, a gente já sabe, esse cara é o componente que eu preciso mexer, eu vou direto nele, é muito mais fácil achar onde a gente precisa mexer. E aí, uma tecnologia até recente, sinceramente, eu não sei o ano que ela foi criada, mas não deve fazer mais que três anos que o Webpack existe, ou pelo menos que ele se tornou popular, e ele é um empacotador de arquivos de front-end. Então, ele vai fazer várias tarefas que permitem a gente gerar artefatos prontos para ser usado tanto em produção quanto em desenvolvimento. Então, ele permite coisas como utilizar o ES6, que é a especificação de 2015 do JavaScript, que, enfim, traz novas funcionalidades ao JavaScript, que, se a gente for programar e rodar direto um JavaScript normal no navegador, isso provavelmente não vai funcionar, dependendo da versão do nosso navegador e do navegador, ou as extensões que a gente precisa para isso funcionar. E aí a gente usa um cara chamado Babel, que permite fazer essa conversão. Aí a gente também, no mesmo cara, a gente utiliza o pré-processador, que, no caso, a gente utiliza o Stylus, e ele vai pegar todos aqueles arquivos que eu criei e gerar um arquivo CSS. Então, a gente só tem que especificar qual é o meu arquivo principal de aplicação, lá é onde eu digo onde está o meu arquivo principal do JavaScript, meu arquivo principal do Stylus, e, a partir daí, ele faz tudo e vai largar dentro do meu diretório, que eu especifico ali em output, e ele larga lá. E a única coisa que eu preciso fazer lá no meu WordPress, dar o WP-inQ Style e WP-inQ Script, nesses dois caras, e está tudo pronto. Aí uma ferramenta que a Nissa já falou aqui, o PHP CodeSniffer, que é fundamental para a gente ter uma qualidade de código, ele tem uma integração com o WordPress Coding Standard, então, de uma maneira bem simples, vocês instalam via uma instalação, a loan no próprio computador de vocês, ou, se não, vocês podem utilizar o Composer também para adicionar ele, e aí esse arquivo é quem diz o que a gente vai utilizar. O WordPress, ele utiliza três regras, que é o Core, o VIP e o CoreVIP e o DOCS. Então, você pode escolher quais você quer utilizar, a gente utiliza o padrão, todas, e a gente só tira algumas funções do VIP, porque são funções focadas, do WordPress.com, que só utilizando dentro da infraestrutura deles que a gente consegue trabalhar com elas. Então, a gente simplesmente pode dar um exclude, dizer, ok, essa regra está me enchendo o saco, eu não quero me preocupar com isso agora, vocês podem pegar e colocar lá dentro dessa relação de exclude. E, no final, eu só digo, eu só digo, então, quais são os diretórios que eu quero que o Sniffer vá lá e verifique como está o nosso código. Ele é bem legal, acabei botando um print aqui dos alertas que ele dá, mas ele diz, ah, cara, você não deixou espaço entre os parênteses, por exemplo, que é um negócio que a gente vê no padrão do WordPress, que está lá na documentação. Então, o trabalho dele é pegar tudo que está lá na documentação, quais são os padrões que devem ser utilizados no WordPress e verificar se o teu código segue esses padrões. O que é muito bom. Eu não quero entrar em méritos, ah, mas é a melhor forma de escrever PHP ou não, de escrever JavaScript ou não. Mas é o padrão e está documentado, e, para mim, isso é o principal. Eu prefiro utilizar coisas que, às vezes, não sejam, que eu acho a melhor forma, mas ela está lá documentada. Se eu for passar para um outro desenvolvedor, ele vai saber, vai ter aquela documentação do que eu ter que documentar alguma coisa, porque eu acho legal. Isso é um esforço muito maior. E aí, para finalizar, então, a gente tem duas ferramentas, que é o MailCatcher, que ele faz com que ele funcione como se fosse um servidor SMTP. Então, vocês vão, por exemplo, lá no plugin, por exemplo, no wp-mail, wp-mail-smtp, que vocês configura, vocês vão botar endereço localhost 1025, e aí o próprio serviço do MailCatcher, em vez de mandar para algum e-mail, os e-mails que estão saindo do site, ele vai mandar para a própria máquina, e aí, no endereço localhost, porta 1080, vocês vão ter um web-mail com todos os e-mails que foram enviados pelo site. Então, para testar o serviço de e-mail, o template de e-mail que vocês estão enviando, não precisa mais ir lá e abrir o e-mail de vocês e verificar se está tudo certo. O próprio serviço faz isso e agiliza muito o trabalho. E, para finalizar, o Xdebug, que ele é muito mais do que deixar um vardump bonitinho, os desenvolvedores devem saber aqui, ele troca as cores do vardump e tudo mais, mas vocês conseguem integrá-lo com a IDE, o ambiente de desenvolvimento de vocês, e conseguir trabalhar com breakpoints. Breakpoints é muito importante quando vocês precisam descobrir a causa de um bug que vocês não sabem de onde vem e para onde vai, porque vocês conseguem executar o código de vocês linha a linha. Eu sei que eu já estourei o tempo aqui, mas acabou, galera. Muito obrigado, e eu estou aberto a perguntas aí, aqui ficam meus contatos, arroba edepitong nas redes sociais aí que eu tenho, e realmente eu não tenho Instagram, porque eu sigo o que o Christian fala aí, de, cara, não vou ter uma rede que eu não vou utilizar, então eu prefiro não estar lá. Mas, galera, muito obrigado. Sei que foi um pouco corrido, mas também estou aí para tirar dúvidas aí. Tem mais de cinco minutos para dúvidas. O Christian me trolou, eu acho, cara. Não levei, não deu 20 minutos de palestra. 25? Meu relógio está atrasado, então. Foi, não. Com relação à IDE, você recomenda alguma para o desenvolvimento do WordPress? Eu, pelo menos, gosto de usar o Sublime, eu uso algumas ferramentas que facilitam, às vezes, para encontrar funções do WordPress em si. Você que não abordou tanto esse tema, mas às vezes me pergunto, porque às vezes nas agências que eu trabalhava, cada um podia usar um. A galera usava o Sublime, tinha gente que usava o NetBeans, e, meu, tinha até gente que usava Dreamweaver, justamente só para dar um Ctrl F e buscar melhor as coisas. Então, gostaria de saber se... Mas essa é a tendência, se tem alguém usando alguma outra forma diferente. Eu, particularmente, eu uso o Sublime para front-end e o Eclipse para back-end, para PHP. Eu não gosto de, tipo, dizer que as pessoas têm que usar tal IDE, mas o importante é que eles sigam o padrão de código. Cara, se rodou o PHP-CS, funcionou, e o cara é mais produtivo no NetBeans, ou é mais produtivo no VIM, por aí vai, entendeu? Eu acho que o principal é ele seguir os padrões de código e cada um utilizar o que ele achar melhor. Eu tentei testar o VS Code na corrida, assim, para um projeto, e eu achei que ele consumia muito memória, mas eu tenho curiosidade em testar ele. Eu era viciado em Sublime, porque Sublime era muito massa, você podia instalar seus packages lá e tudo mais. Eu testei Atom, mas eu usava muito Sublime. E aí, um dia, um amigo meu, o desenvolvedor disse assim, pá, cara, testa o VS Code e tal. E o meu background de desenvolvedor é tecnologia Microsoft. Mas eu, pá, larguei isso aí, não quero mais ver Microsoft na minha vida. E aí, um dia, pá, todo mundo está falando desse negócio, vão instalar, cara. Moral da história é que eu abandonei todos, cara. Eu não uso mais Sublime, eu não uso Atom, eu não uso mais nada, eu só estou usando o VS Code. Pela praticidade, pelas integrações que tu tem, tu tem integração nativa com o Git, então, de dentro da IDE, tu já pode comitar a coisa. E tem uma montoeira de extensões. O que tu imaginar? Tem um bundle de extensões para desenvolvimento do WordPress, tu tem snippets para pegar códigos, trechos de código de WordPress, ele instala o PHP-CS, que é o Code Sniffer, então, tu já pode desenvolver teu projeto em WordPress, e já ir validando a qualidade do código, se tu está obedecendo todos os padrões de desenvolvimento, e por aí vai. Eu não sou entusiasta, eu estou usando há uns oito, dez meses o VS Code, mas, por enquanto, eu não abro mão dele, cara. Com relação a usar memória, o que eu percebo é que, na hora que eu aperto o botão para abrir, ele dá uma pensadinha ali, mas o uso é muito prático. E uma coisa máxima, uma coisa massa que tem dentro dele é a integração com o terminal. Então, por exemplo, se você está usando o Gulp, alguma coisa para automatizar a tarefa, Gulp, Grunt, tu roda lá de dentro um watch, por exemplo, tu pode compilar coisas de dentro da ideia. Tu não precisa mais de uma janela para o terminal, uma jamela para não sei o que. Tu roda tudo lá de dentro. Isso que me chamou mais atenção. Eu sei que dá para fazer com Sublime, eu sei que dá para fazer com Atom, só que ali tu já tem tudo pronto. Tu instalou, está tudo ali dentro, tudo funcionando. Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou programador back-end em PHP. A minha primeira experiência como unidade de WordPress, não me aventurei ainda no WordPress, e sempre tive um pé atrás por causa das boas práticas. E daí, até te parabenizar pela apresentação que abriu minha mente. Eu sempre trabalhei com integração contínua, com Laravel. Então, na integração contínua eu rodava lá o Goop, o Composer, tudo certinho. E daí, provavelmente vou usar no WordPress também, pelo que tu mostrou. Mas a minha preocupação ainda é o banco de dados. Muitas coisas no WordPress ficam no banco de dados. Como é que vocês trabalham se vocês fossem usar uma integração contínua ou fazer um deploy em vários ambientes? Como que ficaria o banco de dados? E as configurações do WordPress nele. Se eu quiser fazer que ele fique igual em todos os ambientes, e o ambiente de desenvolvimento sempre estar à frente do de homologação e de produção. Essa é uma diferença de sistemas como o Laravel. Porque, quando trabalha com sistemas, normalmente tu migra mais a parte de estrutura de banco de dados e menos conteúdo. Que o próprio sistema vai alimentar depois. Que são as migrations. No WordPress, tu trabalha muito com o conteúdo de tabelas. As tabelas são sempre as mesmas, mas tu insere post e meta, insere post, post e meta, ou options. E a gente teve um longo papo aí no almoço justamente sobre isso. E realmente é um dos grandes gargalos para conseguir uma integração contínua utilizando o WordPress. Eu tentei até utilizar ferramentas como o MySQL e Diff para conseguir pegar as diferenças, mas aí não bate com chave primária de tabela e tudo mais e não rolou. Então, eu quero um próximo passo. Eu sei que tem uma... A Delishon Brands... A Delishon Brands, que é a empresa que desenvolveu o WPM GreatDB, criou um serviço chamado Merge Bot, que resolve um pouco desses caras aí, mas a licença deles é extremamente alta. e não existe ainda uma solução legal assim de dizer, cara, usa isso aqui para a integração contínua. Eu também sou apaixonado por integração contínua e deployment contínuo. Inclusive, eu tenho... Eu estou há uns 3, 4 anos estudando... Montando o meu ambiente, evoluindo ele. Eu tenho um negócio pronto para publicar. Eu acredito que essa semana saia. Eu estava conversando com outros desenvolvedores que vão me dar suporte também para a gente conseguir fazer isso. e eu quero que você dê uma olhada lá que a gente trabalha bem forte essa parte de conseguir entregar em produção que a gente tem locado de uma maneira mais rápida possível. E, sim, cara, dá para fazer isso com o WordPress também, cara. Dá. Show, obrigado. Aí, sobre... Só mais uma. Sobre questão de padrão de código e tudo mais, Cara, trata o WordPress como uma biblioteca. Tudo que você executar para ele vai funcionar. Como funciona lá dentro é outro ponto. Você tem que se preocupar com o que você está desenvolvendo. Que práticas você está usando para fazer o seu desenvolvimento. Claro, se você for contribuir para o core, isso aí é outra história. Mas, ou pega o seu código e organiza da maneira que você acha melhor e faz as chamadas de funções que tem que fazer. Eu sei que é um pouquinho diferente do não utiliza PSR4 e tudo mais, mas ele é... Enfim, tem suas chamadas e funciona super bem. Garanto que todas as funções lá estão bem testadas. E aí E aí E aí E aí